Olá, bom dia para você que acompanha o canal GOV. Estamos no ar com o GOV Informa, trazendo as notícias e as ações do governo federal desta quarta-feira, 13 de março. O governo federal vai antecipar para abril o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Jéssica Gonçalves, que está no Palácio do Planalto. Oi, Jéssica, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você também. Um ótimo dia para você que nos acompanha. Exatamente, essa decisão está publicada no Diário Oficial da União de hoje e vale para as pessoas que receberam este ano auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão da Previdência Social. O 13º do INSS será pago em duas parcelas, a primeira, como você disse, junto com o benefício de abril e a segunda junto com o benefício de maio. Agora vamos então ao calendário. Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos da primeira parcela começam no dia 24 de abril para quem tem NIS final 1, no dia 25 para NIS final 2, dia 26 de abril para o NIS final 3 e assim por diante até o dia 8 de maio para aqueles com NIS que terminam em zero. A segunda parcela será paga em maio, começando no dia 24 e seguindo aí a mesma lógica. Já para quem recebe mais de um salário mínimo, a primeira parcela do 13º começa a ser paga no dia 2 de maio para NIS final 1 e 6, no dia 3 de maio para NIS final 2 e 7 e assim por diante até o dia 8 de maio para NIS com final 5 e 0. A segunda parcela começa a ser paga no dia 3 de junho. A gente lembra que geralmente o abono é pago no segundo semestre, mas nos últimos anos o governo tem adiantado, antecipado aí o benefício, né, para estimular a economia. É isso, Renata, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Jéssica. Obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você. E olha, 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil no ano passado. O ministro Elton Dias participou agora há pouco aqui no Canal Gov do programa Bom Dia Ministro e falou sobre o estudo que revelou que a insegurança alimentar no país caiu 30%. O presidente Lula assume agora em janeiro de 2023 e infelizmente todo esse sistema tinha sido desmantelado, o Brasil voltou ao mapa da fome já em 2021. Em 2022 nós chegamos a 33 milhões de pessoas que agora não tomou o café, não vai ter o almoço, não vai ter a janta, ou seja, a barriga roncando como a gente diz no Nordeste. E aqui ele lança novamente várias políticas. O novo Bolsa Família, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, volta a alimentação escolar, volta o aumento real do salário mínimo. O ministro Fernando Haddad organiza a condição da economia para poder cair a inflação, para baixar preço de alimentos, para garantir as condições de mais emprego, ou seja, cair os juros, cuidar das pessoas que estavam endividadas. E o programa de aceleração do crescimento, então tudo isso resultou numa orquestra positiva que comemoramos hoje e temos que comemorar mesmo porque historicamente é a maior queda na história. Você tirar, assim, num ano de arrumação da casa, 13 milhões de pessoas do mapa da fome. Essas pessoas, elas estão nas cidades médias grandes, pessoas em situação de rua que ainda é um quadro ainda que estamos aqui esse ano cuidando porque ele é muito grave. Pessoas que vivem indígenas. Lembra da cena dos ionomames ali? Aquelas pessoas, já só o couro e o osso ali naquela situação. É aquela realidade, é que são pessoas que estão saindo. Olha, o presidente Lula inaugura hoje na cidade de Serra do Salitre, Minas Gerais, o Complexo Minero Industrial da Eurochem. É a primeira unidade de mineração da indústria fora do continente europeu e contou com investimentos de um bilhão de reais. A previsão é que o complexo chegue a fornecer um milhão de toneladas de fertilizantes fosfatados por ano para a agricultura brasileira, o que equivale a 15% da produção nacional. A inauguração da unidade será logo mais às 10h30 da manhã e o Canal GOV vai mostrar ao vivo para você. E foram anunciadas a construção de 100 novos institutos federais. O presidente Lula reforçou o papel das políticas educacionais para o país ter um salto de igualidade econômica e social. Quando todos os institutos estiverem em pleno funcionamento, o Brasil vai ter mais 140 mil vagas em cursos técnicos nas áreas de educação, ciência e tecnologia. A maioria das unidades é direcionada ao ensino médio, possibilitando que o aluno aprenda as disciplinas curriculares enquanto recebe qualificação profissional em áreas como informática, meio ambiente, agropecuária, administração, cozinha e hospedagem. Segundo o governo, o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, vai repassar 2,5 bilhões de reais para a construção das 100 novas unidades educacionais e 1 bilhão e 400 milhões serão direcionados para reformas e melhorias em refeitórios, ginásios e bibliotecas dos institutos já existentes. Cada reitor e cada reitor está dialogando com o MEC para colocar suas prioridades, as suas necessidades para cada unidade da federação deste país. A previsão é que 38 escolas técnicas sejam construídas na região nordeste. O sudeste vem em seguida com 27, o sul com 13, a região norte com 12 e o centro-oeste com 10. Hoje nós temos 682 unidades espalhadas pelo Brasil. Aí você tem um mapa de onde vai ficar instalados os novos institutos, esses que estão piscando. Tivemos critérios na escolha desses institutos. Primeiro, olhar pelos vazios demográficos, olhar a proporção de matrícula de ensino técnico ofertado também em cada estado, olhar a proporção, população, número de institutos por população em cada estado. Marisa, estudante do Instituto Técnico de São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal, falou sobre a oportunidade de receber uma educação de qualidade. Como eu sonho um futuro, assim como eu sonho uma universidade pública e a partir do Instituto Federal muda a nossa percepção. Então, a gente vai conseguir ter sonhos maiores. E eu quero dizer que esses sonhos são sonhos que os meus pais não puderam ter, são sonhos que muitas pessoas não puderam ter e que hoje eu tenho e que eu quero que esses sonhos sejam para muitas mais pessoas. Os primeiros institutos federais foram criados em 2008. Além dos cursos de formação inicial continuada, oferecem ensino técnico, cursos de licenciatura, graduação e pós-graduação. Com a construção dos novos institutos, a Rede Federal de Educação passará a contar com um total de 782 unidades e mais de um milhão e meio de estudantes, incluindo também os Centros Federais de Educação Tecnológica, o Colégio Pedro II e escolas técnicas vinculadas às universidades. Para o presidente Lula, a iniciativa vai criar oportunidades para jovens e adultos, além de ajudar na geração de emprego e renda para o país. Quando a gente fala em investimento e educação, é porque uma profissão dá a um homem e a uma mulher um status de cidadania que sem educação a gente não conquista. Quando você tem uma profissão, que está registrado que você tem uma profissão e você chega num lugar para procurar emprego, mesmo que as pessoas não estejam precisando naquele momento, certamente as pessoas vão pedir um currículo para você e vai ter uma referência para entrar em contato com você e te chamar para trabalhar. Essa é a importância da educação, essa é a importância de um curso técnico e é por isso que nós vamos fazer mais escolas técnicas neste país, sobretudo para que a gente seja cidadão de primeira classe. O Gov Informa fica por aqui, nós podemos voltar a qualquer momento com informações do governo federal, eventos ao vivo ou na próxima edição do Boletim ao meio-dia. Para saber mais, baixe o nosso aplicativo, o canal Gov. Uma ótima quarta-feira para você e até a próxima. Tchau!